Opa! Bom dia, só pra quem tá fazendo aniversário hoje, gente. Quem não mandar parabéns, já vou cortar relações a partir desse momento, mas não manda pro Gustavo, que o Gustavo só faz amanhã. Já tá jogando o Gustavo aqui. Aqui o Túlio, mais menininho. Como que era o que eu falava? E aí, beleza? Suavidade. E o Gustavo? Um olhar mais açucarado. Um olhazinho mais menino. Mais garotinho, mais açucarado. Não é? Não sei se então... Açucarado, mas menino. O que mais? Próximo. Calma. Aqui me complicou um pouco. Aqui eu acho que aqui é o Gustavo. Os dois caras de bobo, né? Aqui tá feio, Gustavo. Tá complicado. Aqui é quem? Faz a cara aí, faz a cara aí. É você não. É você não. É você não. E aí E aí E aí E aí